Lalalalai, lalala Shabbat shalom VOLTEI AGORA PRA FICAR COM VOCES para terminar a primeira parte dessa aventura, desse seriado, que foi só as três primeiras bênçãos da Amidá, são 18, então a gente tem uma aventura que não se emocionou na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, a gente está na sexta, sétima, e a gente termina com o número sete. A explicação das três primeiras Berahot. E eu tenho certeza que vocês, todas as vezes que vão fazer Amidá, devem olhar um pouquinho com atenção sobre essas três primeiras Berahot e sobre os avotenos, sobre os nossos patriarcas. O Talmud, no Masej, no tratado de Berahot, ele ensina que quem incorpora o nome do bendito seja em sua própria dor pessoal, receberá recompensa do. Ou seja, vamos lá, quem incorpora o nome de Hashem em sua própria dor corporal, na sua própria dor, na dor, sentimentos, recompensa, ele recebe bençador. Quando eu escuto isso, eu tentei imaginar o que é isso. É trazer Hashem ao conhecimento das nossas dores. às vezes, a gente não tem paciência, tempo, capacidade, nosso, tão eu, o ego, tão grande, que a gente pensa que é minha dor. Mas, quando a gente conversa com Hashem, fala, olha, Hashem, está difícil, essa situação está complicada, me ajuda, está faltando dinheiro, está faltando saúde, está faltando aquele processo que não sai, aquela situação não está legal, estou esperando um casamento. Todas essas situações, a gente tem que incorporar, incorporar o nome de Hashem. Isso é cabala pura e quem fala isso, é o Rabino Haim Volosofs, que é o autor do livro Nefesh Haim, que é um livro cabalístico muito profundo. Nefesh Haim. Tem em inglês, tem em hebraico, não sei se tem em português, vale a pena, quem sabe em inglês procurar esse livro. Explica que não podemos receber, ou seja, quando a gente faz a defilar, quando a gente acrescenta o nome de Hashem, nas nossas dores, Hashem, ele alivia. A gente tem, por isso, quando a gente vai para o Yom Kippur, Yom Kippur é o dia todo de tefilá. Diferente desses jejuns que a gente vai, agora, terça-feira vai fazer, é, é o jejum de 17 de Tamuz, 17 de Tamuz é uma lembrança do começo da destruição dos tempos, é um luto nacional, e é o término de um período, é o término de uma doença crônica que estava corroendo o povo de Israel que culminou com a destruição dos três, dos dois tempos. Agora, da 17 de Tamuz ao Tchabeá, não são bons tempos, muitas coisas acontecem difíceis para o homem Israel. Infelizmente, essa semana, quinta-feira, eu estava voltando para casa, o Arão caiu, quebrou o braço. O que que ele fez? Estava vindo da sinagoga, o pessoal estava lavando o pátio, botou sabão, não chegou, caiu, quebrou. Nisso que é, ele não queria quebrar, ninguém quer quebrar o braço. Então, eu fiquei doente, tem outras situações, como a gente tem o Meiji Adá, que é o período mais alto do povo de Israel, a gente também tem um período mais baixo, que a gente tem que reservar, ver nossas midotes e tentar fazer um balanço, tentar mudar as nossas midotes nessas três semanas, evitar se expor, evitar falar muito da vida pessoal. Às vezes, as pessoas, a gente acha que falando, nem todo mundo é amigo, essa é a grande verdade pura e crua, a gente pensa que é, mas não é, e a gente acaba se decepcionando. Então, é importante a gente, nessas três semanas que o tempo foi destruído, começa a ser destruído, a gente tem algumas leis, acho que na primeira semana do mês de árvore, são mais marmites, marmites em hebraico, é mais restritos, acho que nas três semanas já não come carne vermelha, já não come carne vermelha, eles comem peixe, não tomam banhos, fazem higiene, alguns racídicos fazem mais higiene física, não banhos, como questão de luto, não fazem casamentos, não tem alegria, tem uma lista, acho que eu mandei para vocês lá no grupo, quem leu, tem todas as explicações, só dá uma olhada lá no grupo que eu coloquei, acho que faz um dia ou dois dias antes de chamar as explicações disso. somos como filhos rebeldes que se torna um bêbado e sem juízo, e aí entra em coma, seu pai está sobrecarregado de angústia e dor, enquanto o filho está inconsciente, está completamente alheio ao perigo em que está, ou seja, pode morrer. Os médicos tentam despertá-lo, ele grita enquanto injeta medicamentos dolorosos em sua veia, embora o pai compassivo estremeça com o sofrimento do seu filho durante o tratamento, sua dor não é nada parecido com o que está sentindo o filho, pois foi que está ferido, está em coma, pois agora ele sabe o que é recuperação, depois ele tem que fazer uma recuperação. Da mesma forma, quando um judeu que é filho de Akadosh Barogu como toda a humanidade peca, ele causa dor para Hashem. Primeiro, ao pecar, ele infringe a lesão, ele infringe lesão em si mesmo, que causa dor para Hashem. Segundo, ele deve agora ser punido para que o sofrimento espie seu pecado. Isso também causa tristezas para Hashem. Quando um judeu reza, ele faz se defilar, sua principal preocupação não deve ser aliviar os seus infortunos pessoais, mas remover a dor que causou ao Eterno. Poxa, já pensou? A gente chega para Hashem, olha Hashem, eu estou aqui rezando, mas aqui eu não tenho nem cara para sabe, ou quando você curou com uma pessoa, você não foi num jantar, numa reunião importante, aí você encontra aquela pessoa no shopping ou na rua e você fala, putz, que eu tenho um cara para dizer pelo oi, tudo bem, ah, você não foi, aquela situação. a gente quando vai fazer a tefilá, a gente tem que ter a ideia de dizer, poxa, a gente não tem cara para poder chegar à presença de Akadosh Barovi. Vocês estão entendendo a seriedade da tefilá, da Amidá? A gente não tem cara, a gente não sabe, por isso que entra, a gente lá está no automático, está lá, Alô, quem quer? Aniba me dá a raca ali, daqui a pouquinho eu falo com você. Eu estou na sinagoga. Não, quando a gente está na presença do bendito ser, a gente tem que entender, a gente tem que acropar as nossas dores, os nossos pecados a cheio e ali tentar fazer texuvá. é difícil. É difícil. Quando um judeu vai se tefilá, se ele for o propósito principal à oração, ela certamente será aceita e a Shem irá ajudar. Medida por medida. O grande problema do ser humano desde a saída do Éden é que a gente perdeu a conexão com Deus. Antes a gente sabia o que Deus pensava com Adão. Depois, nenhum ser humano consegue entender. Então, para poder chegar a esse nível, a gente tem muito trabalho. e para ter esse trabalho, a gente tem que ter lealdade a uma coisa. Lealdade de todo o coração. Lealdade de todo o coração. E para ter lealdade de todo o coração, tem que ter um sentimento. Esse sentimento é de arravar, um amor. O amor sem limite a Deus pelos patriarcas transbordou para todos seus descendentes. Como está escrito, Abraham e Deus ensinou somente para os seus antepassados para amá-los. E ele escolheu os seus descendentes pois dele que você que é você de todas as nações até hoje em dia. Deuteronômico 10, 15. Ou seja, toda vez que a gente está fazendo tefilá, a gente não tem mérito. Como a gente viu nas outras aulas, mas a gente tem os méritos por causa dos albotentos. Que a Sheb, eles, agora fica imaginando, Vivica, Ruth, Jacob, Magno, Daniel, Beatriz. Vamos pensar, fazer um Aaron, Yosef, vocês que chegaram, na aula, vamos imaginar uma coisa, o Bruno acabou de chegar também, o impensável, o imaginável, vou fazer uma pergunta para alguns alunos aqui. Estão preparados? Vamos lá. Vivica, você já imaginou como é que a oração de Abraão, como foi, como é que Abraão havia um resabro? você já chegou a essa conclusão? Porque parece que é uma figura, é quase uma pintura, uma estátua, ou, que está no imaginário dos livros e tudo. Mas Abraão Abino era um homem normal. Cada um tem um Abraão na cabeça, né? Barba grande, será que ele era bem fortinho, bem magro? Como é que você imaginava Abraão rezando? Conforme a informação que achem amou tanto os patriarcas que transbordou para os seus descendentes. Em base disso, como é que você imaginava que ele está Abraão rezando? Não pergunte. Brílica seguinte. Como eu imagino que ele rezava? Como eu imagino que Abraão rezava? Eu acho que com muita cavaná, com muita concentração, com muita entrega. O visível é muito mais marcante, né? O visível é muito mais marcante. Então, deixa eu te trazer uma, talvez, uma linguagem que eu e você entendam, os outros não vão entender. Existia, ele já não está vivo mais, faleceu alguns anos atrás, ele chamava Elias Azulay, tio Elias. Ele ia todo Yom Kippu, ele tinha noventa e picos anos. mas ele rezava no Yom Kippu toda humildade, como a gente falava. Então, a gente não ficava imaginando aquela situação tão lindo, aquele homem de tanta idade rezar em pé tantas horas e ele não rezava lendo, ele rezava com o coração. Então, eu quero fazer esse exercício com vocês. Todas as vezes que vocês forem para uma sinagoga e ver uma pessoa rezando com o coração, com o cabaná, seja no filme, ou seja no YouTube, ou seja na... Hoje em dia, Baruch Hashemi tem bastante... Conecte essa tefilar com os patriarcas, Abraham. Agora, vou ficar mais fácil a pergunta. Bíblica, como é que você consegue imaginar a matriarca Rahel rezando? Tua vó? Tua vó? Tua vó rezando? Como ela rezava? Teve com fé? Acendi as velas de Shabbat. Então, cada geração Hashemi vai dando outras... Esse exemplo. Aí a gente consegue imaginar os filhos de Abraão tem aquela expressão filho de peixe, peixinho é. Então, filho de Abraão, Abraão é. Vocês entenderam até aqui, gente? É muito importante Beatriz. Explica a diferença desse amor. que a gente por si não tem mérito nenhum. Não tem mérito nenhum. A gente só tem... a gente só tem que continuar pelo mérito dos patriotas. O amor ao seu próximo. Amar o próximo é um dos mandamentos. Ele traz... Ele traz uma... Quem ajuda, quem ama as pessoas mais próximas, ela traz a presença de Hashem para o mundo. E uma característica do povo judeu é quando ele faz recebido. Recebido, em si, já é a palavra que já diz caridade, amor, bondade. Então, para quem quer fazer parte do povo judeu, se não tem resto, não existe lugar. E o resto não é só com o não judeu, tem que ser com o judeu. Existe um problema muito grande, tá? Isso que é o Rabino Abraão, tá? Não interpretem outras... Eu tomo responsabilidade disso. Existem algumas linhas, alguns pensamentos judaicos que acham, infelizmente, que judeu, Deus criou o mundo para os judeus e os goins são serventes dos judeus. Existe esse... infelizmente, esse conceito. Tá? Eu não concordo, não existe nenhuma coisa escrita desse tipo. Eu vejo pessoas estudando, ah, que tem que acabar com todos os goins, os goins são os rachaim, e pessoas se concentram tanto nessa nessa situação, que acabam afastando a presença de Hashem. São mais cuidadosos em todas as mitzvotas, mas os sentimentos acabam pecando. que a Hashem, todas as criaturas são criaturas de Hashem. Então, quem estuda comigo, e quem já tem tantos anos estudando comigo, o mais importante não é Ashkafá, não é Sedatineoni, Haridi, ou tradicionalista, Masoroti, não me importa. O que me importa nesse tempo que eu estou estudando, ensinando para vocês, é ser pessoas de bem. Quem faz isso são nossos pais. Eu me lembro que a minha mãe falava, eu não estou criando bicho. Até os bichos a gente também educa. Então, como rabino, como professor, a minha preocupação é ser filho de Abraham Abinu. E como é ser filho de Abraham Abinu? Buscando o Ressal. amando o próximo. Olha, tem uma história, um hidrástico, que eu escutei lá na Polônia, que uma mulher estava uma não-judia, até o termo agóia é pesado hoje. Agóia não é judeu, mas se tornou politicamente incorreta. Por que eu falo politicamente incorreto? Porque acaba sendo ofensivo. Ah, é um agóia. Ah, é uma agóia. é uma agóia, mas a gente não pode botar sentimento. Quem criou o agóia, acaba de fora o público. Então, a gente tem que ter respeito com a criação. Antes de contar a história da Polônia, aconteceu que uma pessoa que estava dirigindo o seu carro e bateu o carro bateu no outro carro de um não-judeu. E aí queria fugir, não queria pagar. E aí um outro judeu estava no carro, virou assim, por que você está fazendo isso? Não, tem que esperar, tem que pagar. Não, mas ele é um goi. Não, 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 você não pode fazer isso. Não, você não vai me dedurar, porque eu sou judeu, você é judeu, você tem que ajudar eu. Vocês estão entendendo? A complexidade disso é uma coisa que é amor próximo, mas em compensação não respeitando a criação de Akadosh Baruch Hu. E olha, escutei essa história na Polônia e eu vou contar para vocês, uma mulher que ela todos os dias ficava na rua e o verro. Quem estuda comigo há alguns anos já sabe como é que eu passei menos de 17 graus na Polônia. Muitas vezes no domingo, quando vocês estavam aqui comigo, eu fazia assim, pegava o telefone, me levava na janela e dizia, gente, está caindo neve. Quem lembra disso? Vocês estavam comigo. A gente não tem uma história de começar agora. A gente tem muito tempo e estudou doutorado na Polônia, no Quênia, na África, na Etiópia, em Portugal, no Brasil, em tantos outros lugares. Então, não é só umas aulas, são doutorados em todos os lugares onde eu estive. Infelizmente, a gente não pude fazer isso na Itália. Vai faltar outras oportunidades. Mas o mais importante aqui não é criticar uma escapada ou outra escapada. O mais importante é que o que os filhos de Abraão fazem? Abraão Avino, o próprio Abraão Avino, no terceiro dia do Brito Milá, ele não levantou porque viu três homens de Straunberg e Peirot no deserto. E viu três ismaelitas, três gointos. E, não satisfeito, trouxe para casa e deu comida para eles, fez xerritá no melhor, no burrego, e aí deu a melhor parte do, não é burrego, é um bezerro, e deu a melhor parte que é a língua. Então, daí a gente aprende o que é DER, é Ernst, o que é como tratar as pessoas. Principalmente, hoje em dia, pessoas que se convertem têm o complexo de vir a lá. Desculpa falar isso. Por isso, é mais importante para mim ensinar para os meus alunos como agir pós-conversão, porque existe vida pós-conversão, tá? E a vida pós-conversão é maravilhosa. A vida pós-conversão é Torá e Mitzvot, não é uma coisa pesada, mas mais importante é ser pessoas, trazer que do chá para as pessoas. Ah, eu não vou falar com a minha mãe porque ela não é judia. Ah, eu vou casar, mas meus pais não vão poder estar na roupa ou não vão poder estar, porque eles são católicos. algumas experiências tristes. Por quê? Não tiveram essa base, se vestiram, e aí se tornam pessoas frustradas. Você é papai e mamãe aonde você for. Lógico, você vai ganhar outro papai ou até mamãe, que é Abraão Mabino. Mas acabou aos pais. Então, pulei um pouquinho nisso, mas tem tudo a ver. Eu faço parte da TIF lá. Nossas orações estão no plural para demonstrar que pensamos não apenas em nós mesmos, mas estamos preocupados com os nossos companheiros judeus. Tinha um rabino chamar, um rabino cabalista, Rain Vital, ele compilou todos os manuscritos do Arisa Cardote, interpretou, não têm condição de entender quem foi esse cara. Esse rabino estava explicando. Xarek Eduxai, escreveu um livro chamado Xarek Eduxai, ensina que o ódio, odiar outro judeu é equivalente a odiar a Deus. Quando eu falo dessas demais situações, eu não estou odiando, lógico, eu tenho grandes amigos do rabado, eu tenho grandes amigos rariri, eu tenho grandes amigos não religiosos, mas a gente tem que entender o que é a alma judaica, pois cada alma é um fragmento do Eterno. É muito profundo isso. A super alma do Criador. Qual é a missão do povo judeu? A gente está vendo aí quantas coisas do mundo que estão acontecendo, desastres, atentados. Hoje eu vi o vídeo porque eu fiquei assustado no Faro, no sul de Portugal, a imigração, muitos moros, muitos árabes querendo cruzar para Portugal como refugiados. E não que eles não possam, não que eles não queiram, porque eles não vão ficar em Portugal, eles vão ficar algumas horas e depois vão para a Alemanha. e quando chega, eu estive agora semana passada na Itália, eu morei na Toscana, morei em Siena, continua muito bonito, mas sabe o que é o problema lá? Não tem mais italiano, só tem área. Toda a beleza do renascentismo, da medicina, da arte, fiquei imaginando. temos aqui professores, temos médicos, temos pessoas que estudaram e viajaram na literatura. Leonardo da Vinci que nasceu nessas cidades de Vinci. Imagina como é que deveria ser frustrante. Então, é preciso ter ordem. Na vida tem que ter ordem. e até a nossa tefilá tem que ter ordem. Então, tudo que a gente está passando hoje é um sinal que a gente está dando para a gente. Ninguém está aqui de turista. Se você encarnou aqui, é para uma missão. Agora, não é correto você esperar que o próximo passa tudo para você. a Rita tem a vida dela, a Ruth, a Rita, o Daniel, as coisas deles, vocês têm suas coisas. Então, cada um tem que entender que cada um tem sua responsabilidade. O rei Salomão se refere à centelha indestrutível quando cantou sobre o amor de Israel por Hashem. Ani Eshaná Velibi Er Eu seja exaltado Eu esteja exaltado dominando o meu coração ainda dormindo o meu coração ainda estando acordado. Ou seja, canto do canto dois. Devemos ter certeza em mente ao recitar a bênção, qualquer bênção. E principalmente a bênção do escudo de Abraão, Maguena Abraão, que é a terceira e última parte das três primeiras bênçãos do recente de Abraão. A gente tem que sempre buscar fazer recente. Muitas vezes na rua você sei lá, hoje em dia está tão louco, aqui em Israel também. Você anda na rua, parece que as pessoas estão louco que dead. Está tudo normal. É uma pessoa que é criação de Hashem, deitada no sol de 40 graus, drogada, ou fumando, ou se drogando, e a gente passa seguindo nossa vida. isso não é normal. Lógico, há perigos, são perigosos, às vezes são muito perigosos, porque estão no álcool, mas a gente tem que falar para pedir para a Xem, para ajudar aquela alma, para ajudar aquela pessoa, para sair daquilo. A gente não pode, é pecado, é muito grande, cada aluno meu precisa fazer isso. Se está na rua, está no centro, está numa situação, e viu uma pessoa desse tipo, não, 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 se não puder falar, pelo menos faça que Filaib Zashem possa ajudar essa pessoa a sair dessa situação, porque é assim que abra uma vida e Isaac e Jacob faria. Não é bonito isso? Não é importante? E aí a gente faz as pegadas de Akadosh Baruku. Aquele que anda com o Axeia, quem escreveu essa linda frase? Rambam. Rambam fixou sua atenção ao Todo Poderoso e não permite que nada distraia. Ou seja, Rita, sexta-feira, vai cender as velas, telefone no silencioso ou desligado, que é melhor. Um ambiente tranquilo onde vai se fazer as pernas. Você está tendo um contato com o bendito seja. Não existe mais nenhum algo mais importante. Não há o Instagram, não há o Facebook, não há o TikTok, parece que a gente está com o chiclete polado na cabeça. Sabe quando você pega um chiclete, aí tem gosto, aí depois de duas horas não tem gosto, mas taca com chiclete. Você tem que jogar fora. A gente tem que se desligar. E é difícil se desligar na nossa geração. Somente quem trabalha com informática, quem está com social mídia, está caminhando no eterno. Sabe? Eu expliquei uma vez, uma pessoa quando ela desencarna, ela desliga, querendo ou não. Uma pessoa que morre, ela pode ter o iPhone 16 agora, e ela não vai levar o iPhone 16. ela desconectada. Então, nesse processo, aquela pessoa precisa ter um tempo para se desconectar, porque a cabeça dela está onde? Na família dos filhos? É natural, é o que a gente viveu os 120 anos aqui. Mas, se até isso a gente tem tempo de desconectar, porque no final a gente vai estar com o vendido seja, a gente tem que se preparar. O que o pessoal tem medo da morte? Rita? Você consegue responder, Rita? Eu entendi a pergunta. Eu não tenho medo, não. Não, eu não estou falando de você, porque eu sei que você não tem medo, mas por que as pessoas, no geral, têm medo da morte? Porque elas vão deixar suas coisas materiais, e vão deixar os seus afetos à sua família. Alguém tem uma outra? Muito boa, gostei. Tem uma outra explicação para isso? Sim, eu tenho, não sei se vocês estão me ouvindo. Magno. Eu acho que o principal temor da maioria é o medo do desconhecido, porque quando vai acontecer alguma coisa com você, que você não sabe o que vai ser dali para frente, é o mesmo que alguém dissesse para você assim, abre essa porta e passa para lá, você não sabe o que tem do outro lado, então eu acho que o conforto de a gente saber o que é e como é, mais ou menos, o mundo vindo todo, traz para os nossos corações alguma segurança, mas mesmo assim, a gente fica, todo mundo deve ter algum sentimento desconfortável a respeito de saber que vai se desligar desse mundo e não saber aonde que vai se conectar imediatamente no momento seguinte. É desconhecido. O que vai estar realmente nesse mundo, eu vi um vídeo muito legal, acho que eu estava lá em Roma, aí eu vi esse vídeo que uma pessoa ela sempre buscava fazer o bem, ela sempre qualquer coisa, até no dia do casamento dela, ele era um, ele tinha um 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 muito muito maravilhante no dia do casamento dele estava de terno e gravata e ele viu estava no carro e estava chovendo aí estava com lama ele viu uma mulher tentando tirar o carro da carroça que atolou ele para para o carro no dia do casamento dele a noiva estava lá esperando já geralmente era revés ele para o carro ele tira o casaco vai lá empurra tira a carroça chega todo sujo no casamento aí ele explica não é que eu fui ajudar uma 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 pessoa que estava com a carroça entalada e ele viu que tantas situações criança perdeu jogou a bola no rio e ia lá no rio pegar uma situação de incente de fogo ele sempre era uma pessoa que ajudava as pessoas e ele morreu velhinho está no youtube no tiktok no youtube ou em algum lugar se eu achar eu mando no rio e depois ele morreu velhinho e a viúva que conhecia a bondade dele ficava pensando nessas histórias poxa eu perdi o homem da minha vida porque ele fazia resser e estava todo mundo sentado calado parece coisa lá nos Estados Unidos né o velório nos Estados Unidos e de repente todo mundo botou o bigode o bigode dele de papelão e aquilo foi tão bonito não precisou palavras discursos tipo assim todo mundo que ele ajudou veio ele disse olha ele pode ter morrido mas pra gente ele está vivo então essa conexão que a gente tem que entender que os patriarcas tem e é isso que a gente precisa fazer no campo emocional no campo emocional no campo até mesmo pessoal quanto tempo a gente perde pensando ah mas se eu fosse nessa direção ah se eu fosse naquela direção então o Rambam ele vai dar esse caminho quer caminhar com a Shein não pode se distrair somente Shabbat eu quem me conhece sabe como sexta-feira pra mim Shabbat já começa na sexta de manhã cedinho já quando preparo já vou comprar carne no mercado já preparo a casa minha casa e aí eu gosto de cozinhar né puder sou chefe então tem que fazer a comida e toda vez que eu vou ao mercado e eu já ensinei pra vocês se vocês não sabem ah eu não tenho muito dinheiro eu tenho uma lata de tuna pra Shabbat mas você chega lá no supermercado e fala Lirvot Shabbat Todes para a santificação do nome de Shabbat ou seja quando a gente faz esse break dá esse tempo não tem nada que distraia tem alunos aqui que para desliga o telefone e vive o ambiente conheço alunos que colocam músicas de Shabbat dança chora toma o belico quando está cozinhando entra naquilo do chá aí o ápice geralmente as mulheres o ápice é quando acende as velas de chão todas as mulheres não conhecem nenhuma só se realmente não tem alma judaica ou está mais perdida que bunda que bunda de índio que não chora quando vai acender as velas de Shabbat as mulheres elas tem essa conexão assim ó tipo gasolina com fogo e perfilado os homens não os homens são mais complicados aquele que anda com a xer ele vai sempre ter sucesso mas ele precisa se concentrar nas tefiladas é difícil porque tefiladas ó a gente está na série 7 a gente está na terceira parte dos do Shimonais a gente já viu tanta coisa e tem muito mais eu estou dando pinceladas para vocês para vocês entenderem que é um universo esse universo vai culminar com as três primeiras bênçãos com Marguerna Abraão quando o homem libera o seu pensamento de todos os assuntos mudanos quando obtém uma compreensão correta e verdadeira da natureza do bendito seja e se alegra com seu conhecimento é impossível que qualquer tipo de mal lhe aconteça e ele está sempre com Deus e Deus está sempre com Deus e não tem ramsa não tem ramsa ramsa brin ainara não tem singular é importante tudo isso mas a gente sempre eu falo para todas as pessoas próximas de mim olha vamos rezar vamos colocar o teferim me cobra oh faz que iria te chamar vai dar tzedakah tudo no nosso nível a gente não quer que a gente seja super judeus ele quer mas ele sabe como é que a gente é sabe ele sabe como é que a gente é sambar e love não é Daniel ah Daniel a gente quer que a gente se esforce isso é muito importante para que quando a gente deixar esse mundo não só o conhecimento que a gente adquiriu para elevar a nossa alma mas é o meu ver aqui é o Rabino Trump não estou lendo é deixar a nossa marca tipo a marca do Zorro eu não posso cobrar Juliana Beatriz Magno Rita Arítica porque eu sei que cada um é cada um eu cobro na questão de estudo eu cobro na questão de ser pessoas justas honradas como os nossos pais e cabe muitas vezes muitas pessoas não tiveram um pai ou uma mãe para orientar ou eles estavam físicos fisicamente mas não estavam orientando os Rabinos eles acabam tendo essa essa preocupação alguns que eu conheço Amidá é um meio que os nossos sábios desenvolver para a gente poder chegar próximo àquele chá à santidade não há há nada além dele o mesmo Rabino que escreveu o Nefesh Haia aquele livro que eu já falei ele vai trazer um pensamento que uma pessoa internaliza se a pessoa internaliza toda vez agora daqui a pouquinho mais tamuz abo elu depois teshrei elu é selihot então toda vez que a gente vai estar lá vai fazer selihot tem uma parte da selihot que fala aqui o Nefesh Haia vai dizer toda vez que a gente internaliza essa palavra a gente reconhece o amor de Hashem e o julgo dele é que ele é tudo que a gente não pode ter medo e que tudo que acontece é por bem viu Beto tudo tem seu momento certo tudo tem sua hora não foi dessa vez não tem problema aqui em Tela Viva é tão difícil arrumar uma vaga de 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 transe quem tem carro aqui sofre e quem não tem estacionamento sofre então pode ter o carro mais caro do mundo ele vai ficar todo sujo de cocô de pombo e pra conseguir uma vaga é uma é um milagre as vezes você quando tá andando aí você acha uma o carro é grande não dá você tenta fazer tudo tudo não entra aí o óleo fala não é pra ser a Hashem vai preparar uma melhor eu tenho fé que a Hashem vai dar pra gente uma vaga muito melhor não vai entender não dá e dá então tudo na vida é assim sempre a Hashem vai dar o melhor pra gente Rabino Soloveite que é descendente do desse Rabino Raim Volos que escreveu o Nefesh Raim você tá falando de Rabinos grandes na Europa que escreveram textos cabalísticos muito grandes testemunhou como a declaração de fé acima registrada do nível Nefesh Raim serviu como seu guia ao longo da vida quem quer quem sabe espanhol entende espanhol no site do Mahomei o Rabino no Youtube o Rabino Rafael Spang ele é argentino mas o espanhol dele é compreensível ele dá aula tem todas as aulas gravadas lá no Youtube do Nefesh Raim é um livro que vocês vão ele traduz né do hebraico pro espanhol e quem sabe vai entender muitas coisas espirituais então é uma dica que eu vou dar depois boto lá no grupo as aulas dele foi o Rav de Brisk era conhecido e foi ordenado a comparecer perante o conselho de recrutamento russo para ser introduzido no exército de casa não é quatro anos quando uma pessoa era convocada para ser alistar no exército da Rússia era que ele tinha que completar dezoito anos e sair com quase cinquenta é complicado e muitos não conseguiam que morriam então imagina um grande Rabino foi convocado para um exército e ele reuniu com um conselho e ele fez uma tefilá dizendo que não é para ir para o exército tem gente que precisa ir para o exército tem muitas pessoas que não precisam que são pessoas que vão trabalhar trazer muita luz quando não não teve mais jeito os russos o exército estava em irredutivo o que acontece o exército da Alemanha entra na Polônia e depois conquista a região da Rússia e todo mundo que estava nessa região virou polonês e não precisou ir para o exército porque ele fez uma tefilá ele pediu para Scheme fazer o melhor às vezes a gente precisa só entender o que a Scheme quer para a gente isso é complicado até os 120 anos tem gente que não consegue a Scheme dá sinais às vezes nossa missão é trazer uma aula para cá às vezes a nossa missão é dar a aula às vezes a nossa missão é ser businessman às vezes a nossa missão é vir para a terra de Israel às vezes tem tantas coisas às vezes é tudo uma coisa só mas se a Scheme permitiu que uma comunidade se formasse na Amazônia ou na na Etiópia ou em São Paulo porque a Scheme quer que a sua Torá seja levada ali e quer que as pessoas fiquem ali ou às vezes a gente só nasce ali e vai embora é eu gostei muito dessa três primeiras partes da nossa efilar eu confesso aos senhores e as senhoras que eu muitas vezes me emocionei e eu que estudei muitos anos e me estudo entendi que como posso melhorar meu tefilá Abraham está aqui a cor as nossas matriatas tudo tem um princípio eles foram os princípios na Pé Judá então eu queria fazer um breve resumo com vocês escutar um pouquinho algumas pessoas entraram agora mas aqui as pessoas que tem as aulas já no YouTube são sete aulas seis aulas essa também vai entrar no YouTube com a ajuda de a Scheme e estudem elas essas três primeiras Berahot da Shimonay a gente vai agora caminhar para outras outras partes da tefilá no nível Alar a pessoa tem que fazer Amidá em pé voltada para o Haram para o para o Shalai dar três passos para trás e três passos para fênios como se estivesse entrando no palácio de Akadosh Parudu com reverência e desconectar como o Muramban falou desconectar das redes sociais da fofoca na sinagoga porque é bom é importante se encontrar os teus amigos é bem do que nessa casa da Assembleia da Congregação a gente está faz tanto tempo que eu não vejo o fulano o chiquinho o Antônio mas nesse exato momento não agora vocês vieram para tefilá Amidá é isso e aí como eu falei no vídeo passado os sábios agregaram essa frase falei em algumas aulas também que quem quer tomar decisões vai tomar vai comprar vai fazer alguma coisa vai conversar com alguém no assunto sério fala essa frase que Deus abre os meus lábios e minha boca para falar o seu louvor olha que lindo aqui em Israel eu trabalhei num restaurante doze horas oito horas de trabalho e a pessoa só falava palavrão imagina de domingo a quinta eu era eu era chefe então tinha que fazer comida e ele trabalhava num no espaço dele ele falava com árabe xingava tal 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 aí um belo dia eu bati na mesa um bom marroquino aí o ar você não consegue entender que você já está tão viciado no palavrão que você contamina as pessoas é impossível trabalhar com você assim existem outras palavras tão belas como agradecer a gente que você tem vida que você tem trabalho adonai sepatar vida rir la terra ele me olhou assim ele riu e continuou falando palavrão mas infelizmente as pessoas acabam entrando num vício quem quer mudar consegue não sozinho depois a gente tem a primeira verá barul adonai elohenu melech veloche aboteno veloche abraham elohen yitzhak veloche niyacob ael ael agadol agibor elion gomer chasirin tovin konech akol vezokhe chasde chavot um mevim goel venech venech em nemam bisham lobe abraham melech mashi 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 baruk hatah ashem magen abraham atag bo veon am a gente só viu até aqui sete sete aulas e eu expliquei só três passos então toda vez que vocês forem entenderem que a oração da Midah não é uma coisa está básica é o alto do alto alguém quer falar alguma coisa sobre o que vocês estudaram nessas sete aulas agora? tá tudo fácil tá tudo qual foi a melhor parte só que a gente não teve aula no ano passado o pessoal esqueceu mas o que vocês gostaram? Magda Juliano Daniel bravo não sei se vocês estão conseguindo me escutar direito mas Beatriz pode falar Beatriz pode falar A parte que você comentou sobre quando nós formos rezar tá bem conectado rezar com Kavanah e toda essa parte ela é muito importante né porque e isso que você falou também é muito especial porque às vezes a gente entra num processo onde tudo se torna tão automático você fazer um Abrahá você enfim já fica tão automático que você acaba não colocando devoção e a intenção que precisa naquele momento então eu tenho pensado muito sobre isso não só o significado de cada parte da reza mas realmente prestar atenção e não deixar virar automático né mas é um momento de conexão e elevação também exato esse é o nosso grande desafio porque a nossa vida é automática tem gente que sai da cama automaticamente os olhos fechados vai pra cafeteira pegar o café o café que vai graças a Deus eu não tenho isso mas já sabe como é que vai ser o dia acordou vai no banheiro escova os dentes faz modernismo a gente faz antes escovar os dentes uma das coisas que eu sempre deixo meus alunos é muita vontade sabe por que? cada um é cada um tem que fazer tem que fazer ter filado agora para os homens a oração é obrigatória para os homens aqui eu passo ainda dá tempo ainda dá tempo de desistir dessa loucura no Maranhão tem a cupuaçu tem sol tem lençol maranhenses aí em Minas Gerais tem o melhor doce de leite Daniel você está aí perto do mercado municipal que tem aqueles sanduíches bonitos quem mais? Lisboa tem os pastéis de nata tem os pastéis de bacalhau Beatriz a Beatriz portuguesa no Rio de Janeiro tem tantas coisas boas não é fácil ser judeu quem quer ser judeu para os estados está no lugar errado comigo vou procurar uma conversão mais light não que eu seja duro mas é como eu falei cada um precisa entender que o que é isso? ser pessoa honrada uma pessoa justa que no final com quem que a gente tem que prestar conta? ninguém sai dessa festa sem fechar a conta e às vezes o o America Express tem que ter um America Express tem que ter um credit card tem que ter um visa porque ninguém sai daqui quanto mais tempo então tem que ter uma conta ilimitada porque a gente achei ele é bom mas a gente também tem as nossas responsabilidades a gente está no período já pré geulá todo mundo fala isso todas as correntes todo mundo o mais simples não judeu fala isso não é que vai ter o final do mundo que o mundo ele vai vai ser tipo um Yom Kippur Gadol já pensou? eu me lembro um Yom Kippur lá em Barbacena lá em Manaus é a gente sexta-feira geralmente era no final da tarde todo mundo de branco é costume vestir todo mundo de branco e as mulheres cobrem a cabeça de branco e a gente ficava nos hotéis ali perto da sinagoga eu morava do lado da sinagoga todo mundo vestia branco das partes íntimas as meias as calças todo mundo de branco Kippur aí terminava a reza da noite todo mundo saia de branco e então e quando o Yom Kippur caia no Shabbat tudo macumbeiro porque a gente vestia tudo de branco na sexta-feira é pai de santo estou mentindo? não, era assim o pessoal dizia olha o que é? tem terreiro aqui? não ah, que eles são judeus hoje é dia sagrado deles é o Yom Kippur dia do perdão eu me lembro quando eu era pequeno quem chegava de camisa preta colorida era um estranho entre nós Amistrael é um povo em que é do chá mas não é só no Yom Kippur agora imagina como é que vai ser esse grande Yom Kippur onde a gente vai sentir a presença de Chá toda a humanidade por isso que eu falo ainda dá tempo para os homens e para as mulheres que estão nessa loucura de querer se converter lá fora desiste porque é muita responsabilidade depois que está dentro não pode voltar é quase lá o pessoal do Flamengo o Bruno é flamenguista então uma vez Flamengo sempre Flamengo não é Bruno isso aí isso aí estou dizendo isso aí uau o tempo passou rápido não é gostaram da aula com fé maravilhosa maravilhosa muito bom mas vocês sabem que para mim eu fui no médico com um monte de medicamento mas daqui uns dias mais eu vou estar melhor eu estava com saudade de vocês cheilote perguntas vou descansar agora preciso descansar semana que vem mesmo horário a gente vai estar passando outras situações olha o jejum vai dia de 12 horas no entardecer até perdão é das 5 e meia da manhã do nascer do sol e ao entardecer do sol tchau gente até semana que vem tchau 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 Tchau, tchau.